Se está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamentos e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Se inscreva no canal, ative o sininho, entrem no Discord, o link no Discord é na descrição, se você está participando, se você está recebendo vídeos de jogos grátis, de jogos para PC fraco e etc. Beleza? Deixa o like e vamos lá então. Galera, eu já coloquei o gráfico no mínimo, em 720p, mas o jogo propõe resoluções até 800x600, e vamos ver como é que vai ficar essa doideira aí. O gráfico, como vocês podem ver, está tudo no mínimo. Agora eu vou entrar na partida aqui, entrar na gameplay, a gente já vai ver como é que vai ficar aí. Se ficar muito pesado, teste sendo feito com o PENCH de 4GB, que é o Intel HD U610, a VRAM da Intel HD, o G5800 que é o nome do processador, que é o PENCH, o G5800, a quantidade de uso de RAM, as informações do frame time, e aqui o FPS. Beleza? Então vamos lá. Bom, galera, estamos aí na partida que eu entrei aqui agora, como vocês podem ver, é a taxa de frames, né? O jogo, ele é um jogo bem escuro, né? E tem como mexer nos arquivos dele, configurações, né? O FPS não está ruim, está até bom para 4GB de RAM, né? Está tudo no mínimo, eu mostrei para vocês, lá em 720p, que é uma qualidade e resolução muito boa, né? Então está aí para vocês, galera, uma belezinha. E dá para jogar tranquilo, galera, não é um jogo de FPS, né? Ele é de primeira pessoa. Mas não é que é jogos competitivos, né? Então dá para jogar de boa, velho. Eu vou colocar 800, 600 para você ver se vai aumentar muito o FPS, beleza? Deixa eu jogar mais um pouco, aí eu mudo a resolução para vocês. Porque muita gente gosta de jogar em 720p, né? Vamos ver como é que faz para sair daqui. Galera, caso a gravação fique escura, não é por causa da qualidade gráfica do jogo. O jogo fica bonito, é por causa do YouTube, né? E também por causa da gravação da M.C.F.T. Burner, que não é um programa muito bom para gravar gameplay, né? Mas ele é bom que ele monitora as informações na tela para vocês verem ali, entendeu? Então é muito legal isso aí. Vamos coletar as coisas tudo aqui. Vamos lá, galera. Eu vou ali, galera, eu vou ali. Olha ele lá, olha ele lá. O Al é um garotão bonitão, galera? Responde aí, olha lá. Ele não é um garotão bonitão, olha lá. Olha ele lá, ele é bonitão. Olha lá, galera, ele é bonitão. Olha ele lá. Que susto, mano. Nem sei o que é que tem aqui, estou andando. Vamos correr se ele correr atrás de nós, galera. Vamos se esconder, galera. Vamos se esconder. Olha, ele vem bravo, galera. Ah, me pegou. Ah, você corre, ele corre atrás, mano. O bicho fica full pistola, galera. Dá para jogar, galera. Vocês viram como ficou bom? Vamos colocar aí o 800x600 agora. Para vocês. Dá para jogar liso com 4 GB de RAM, viu? Só para vocês... Ele vem daquele jeito, galera. Vocês viram isso? Bom, galera, estamos agora no 800x600, né? Vou até mostrar aqui para vocês ver. E está aí, né? Tudo no mínimo, o jogo propõe, tal, etc. Está aí, galera. Vou dando 50 frames agora. Muito mais liso. E dá para ver normal, galera. Ficou mais rapidinho o jogo, né? Fica muito bacana. Está chovendo muito, mestrado. Acabou a força duas vezes aqui já. Está chovendo a cidade de vocês aí também? Negócio que está feio, mano. Aí, olha. Quase 60 FPS. Vamos dar um salve para a galera da estreia, galera que está assistindo aí, mano. Salve. Sejam bem-vindos aí. Deixa o like aí, mano. Aperta o botão no like aí. Firma aí. Galera que já apoia. Galera que é nova aí. Seja bem-vindo ao canal. Se gostar do trabalho, se inscreva. Dá uma visitadinha nas playlists de PC fraco que eu tenho no canal. Tem mais de mil vídeos para vocês se divertirem, galera. Isso mesmo. Ó, galera. Ficou muito melhor para jogar, velho. Aí vocês vão dizer para vocês mesmos. O que vocês querem? Mais FPS com menos gráfico ou menos FPS mais gráfico? Aí vai de você, meu irmão. Então, está aí a prova que o jogo ronda com 4 dicas de ganha. Vamos lá. Vamos pegar o Allen, galera. O Allen é o garotão bonitão ou não, galera? Cadê? Peguei tudo, né? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora para o meio da treta. O bicho está full pistola, galera. Ah, ele ali já, mano. Você está de zoeira? Ai, que medo. Ele já está ali, galera. E agora? Socorro. Formate o sistema. Tem que formatar o sistema. Ah, ele vai me ver aqui. Não me viu? Ele é cego. Olha, rapaz. Ele não me viu. Ah, ele subiu. Subiu. Ah, ele desceu aqui já, mano. Caralho, está muito apelão. Olha lá, galera. Ele é ou não é um garotão bonitão, galera? Olha lá. Deu um susto da porra, mano. Quem que levou um susto? Isso aqui é... Olha aí, galera. Tem que formatar o sistema. Eu nem sei onde fica isso. Estou andando aqui como um bobo. Opa. Ele está perto de mim, ó. Ah, me pegou. Não deu tempo. Bom, galera. Se vocês gostaram aí, galera. Gostaram do FPS? Animaram para baixar o jogo? Como é que é aí? Beleza? Não deixe de deixar seu comentário aí após a estreia. Deixa um comentário aí para saber o que vocês acharam ou não. E é isso aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E foi. Mais não deixe de deixar seu comentário aí. Um grande abraço. E aí?